e o vídeo de hoje a gente vai mostrar para vocês aqui hoje a gente fez um vídeo ensinando a vocês a renovar o piso com nata de cimento de argamassa ficou muito top né as pessoas gostaram muito e me pediram para fazer um e mesmo gente só que usando o pigmento né para já deixar pintado né e o né como você já precisar secar não precisar usar uma tinta para pintar né a gente vai ficar mais barato então a gente trouxe aqui para vocês hoje vocês renovar aqui ó do jeito que fica mais barato usando o pigmento e vamos fazer a mesma medida só que a gente vai usar o pigmento nessa tá então tá aqui galera ó que é o seguinte aqui a gente vai usar um de argamassa ó um de argamassa e meio de cimento tá bom esse aqui a gente vai fazer pouco porque o espaço é pouquinho tá pequeno aqui o espaço então tá aqui ó uma quantidade de argamassa e meia quantidade de cimento tá mesmo a gente só eu uso a metade então tá aqui é na outra a gente usou duas de argamassa uma medida de cimento né então tá aqui nesse a gente vai usar menos porque é a quantidade é pouco vocês entenderam né e lá no primeiro a gente usou a quantidade de água a gente usou cinco de água nesse aqui como é a a gente usou a metade a gente vai usar só dois e meio de água tá bom vamos aqui total um dois e meio aqui ó aqui ó então nós vamos misturar misture bem agora eu vou pôr o pigmento o pigmento aqui pessoal eu tô pondo em pó na cor verde tá cor cada um escolhe a sua tá menor aqui ó e mexer bem já mexeu na cor que você quer cê vem põe mais pigmento ó põe mais um pouco pigmento não tem a quantidade certa na quantidade da tonalidade que você quer à cor entendeu mas aí pra cada medida eu sugiro você usar uma colher, né, por exemplo pra essa medida você botou 5 colheres né, se usando a colher botou 5 então você usa uma colher porque quando você for fazer a outra medida também se você precisar de mais um pouquinho de fazer essa mesma medida você põe as mesmas 5 colheres pra não dar diferença na tonalidade de cor, tá bom e aqui, ó vamos usar esse produto aqui, ó ele vai evitar trincas e fissuras tá bom o chapisquinho flex ele é um aditivo, tá no primeiro a gente usou ele também agora dessa vez vamos pôr ele mais pouco porque a quantidade é menos ó esse chapisquinho flex vocês vão encontrar ele no site www.escutoveio.com então galera, aqui é o seguinte a gente já fez a nossa primeira medida lembrando, tá que é como eu falei pra no primeiro vídeo anterior que primeiro vocês tem que limpar aqui tudo com água né, com sabão ali se você não for limpar você tem que fazer o seguinte menos varrer aqui se teu piso é novo você só vai varrer se for um piso antigo você vai lavar com água e sabão pra tirar toda aquela gordura pra quando você vem fazer aplicação aqui ficar 100% bom então bora fazer aqui a primeira e a primeira e depois a gente vem pra segunda ó derramando aqui, ó fazendo espalhamento e vem puxando com onda pra acabar né galerinha com aquela poeira acabar com aquele pozinho quando você vai varrer a carne tá subindo aquele poeira ó o poçãozinha dessa aí primeira que a gente fez galera rende aí mais de 5 metros quadrados tá a primeira poção aí você vem puxando assim e aí espera secar por uns 30 minutos pra poder fazer a aplicação da outra então vou fazer tudo isso aqui galera gente agora já esperou os minutos que eu falei pra vocês já começou a ficar cinzento você já vem com a outra aqui a gente já vem com a medida de argamassa e a gente agora vai vir com a de cimento como eu falei pra vocês é só a metade né ó pra essa aqui a outra nós botou duas e meia de água pra essa medir pra essa vamos botar duas tá aqui pra mexer botar aqui no corante pigmentar ó e vamos pôr aqui agora o aguacinho tem que pôr aditivo também nessa tá e como eu falei se por acaso você não tiver aditivo eu falei no outro vídeo você pode usar a cola branca tá aí pra essa metida aqui você vai por cento e cinquenta ml de cola tá bom qualquer cola branca produto batido agora né agora vamos fazer a aplicação esse aqui galera ele vai ficar mais grosso né a gente botou menos água né só a primeira só que tem que botar mais água aqui ó e com rodinho novamente ó e aí ó e agora depois de você aplicar a segunda se você quiser aplicar a terceira de mão pode aplicar também vai ficar tudo assim bom demais e depois de seco ele já fica pintadinho tá vendo aí o que vai ficar e aquele grossão tava aqui ele soltando poeira aquele pózinho quando vai varrer e aí fez demais vai dar uma nova visão agora para o seu pisei se vai tá renovando de boa olha aí vou mostrar para vocês ali a outra parte que eu fiz lá do primeiro e mostrar para vocês como que ficou agora depois de seco vocês verem tanto que fica top então fica assim ó que tá seco que a gente fez aí vocês lembram como que tava aqui antes eu vou deixar aqui esse vídeo aqui na descrição desse aqui para vocês verem como que tava aqui antes ó vou deixar o link dele para vocês verem ó aqui ó top demais galera só com a natinha aí e arda massa ó do cimento aqui ó renovou aqui ó e eu gostei demais aqui do acabamento ficou muito bom bem lisinho ficou fácil de varrer agora quando você joga uma água que vai lavar ficou fácil também então é isso aí galera valeu compartilhe o vídeo se inscreva no canal